Fala aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Vou estar reagindo a ilha do inscrito E hoje Eu vou estar reagindo a ilha do inscrito KV Cenoura Que pediu uns dias atrás Pra eu estar mostrando a ilha dele Só que Me desculpa pelo vídeo Tá sendo tão tarde, é por causa que Tive uns imprevistos Mas, aqui estou eu, né Pelo menos vou postar o vídeo E vamos Meu Deus do céu Ai gente, humilhou a minha ilha Mas, ó, eu vou fazer uma coisinha Eu vou deixar aqui no canto escrito Minha ilha humilhada Aí eu vou botar KV Cenoura Aí tipo, quando ele humilhar a minha ilha Eu vou colocar um E, é Eu vou botar quando ele humilhou a minha ilha Já dei like Vou que está acendendo aqui a tocha dele E mano Olha isso, cara O cara tem fantominho Panqueleto Tal, querubibox Nossa, cara Arbusto Raro T-rox Raro Sabugo peludo raro Hum, hum, pra que humilhar Ele está fazendo algum bicho aqui Não sei qual é T-rox Raro Mas com uma raca Nossa, deve dar algum raro Algum épico Não sei Mano, a ilha dele está muito braba Ele tem bocarra Raro Também tem Dois cornucelos raro Também tem o cornucelo Mamute raro Também tem o mamute raro Tem o T-rox raro Só não tem o arbusto Nem o sabugo Mas Os raros Quase eu tudo tenho Só que ele também tem o Oubibox Né Oubibox Eu já não tenho É isso Mas Tô quase conseguindo Tô com 71 milhões de moedas Falta 4 milhões, gente Daqui a uns 3 dias Eu já consigo Então, agora Vamos tá vendo aqui Ele de planta Ele de frio Tá Vamos lá Dois strombone Ah, eu tenho strombone Aqui uma Madp Que eu também tenho Dois DJ Um mamutinho raro Um sabugo peludo raro Tampis raro Mano Será que humilha? Será que humilha? Já dei like Será que humilha? Não, eu não tô lembrando Em consideração A decoração Mas Olha Ele não tem o vampiro Ranzinza Que tipo Já é Um etéreo, cara É um bicho difícil De fazer E o que mais Que eu tenho Eu também tenho Todos os jipsters O que mais Que ele Que eu mais tenho É Ele também tem Pintinho Pintinho raro Eu só tenho Vampiro ranzinza Que ele não tem Haha Eu vou dizer Que eu não fui humilhado Tá Daqui pra frente Depois da ilha de água Eu não vou mais colocar Esse bagulho do humilhado Por causa que Eu nem foco nessa ilha E humilhou Tá bom Pra quê Mas novamente Não tem Cerebrother Yeah Yeah Mas Vamos lá Struarby Uh Parsolona Avestruz Altavoz Beijo bicota Acho que raro Uh Bambolinho Bambolinho Pompom raro Picoinha Acho que épica Não sei Reef Hum Dê 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 Eu não vou nem Levar em conta Pata peixe raro Eu não vou levar Nem em conta Decoração Cara Nossa Nossa Já dei like Na tua ilha Vamos agora ver Que ele é de água Ah de água Eu não tá vendo Dei like Aqui já Ah mano Mano Para de me humilhar Cara Como se eu jogasse Por 5 meses Nessa ilha Eu não ia conseguir Tudo isso Ah Esponjo raro Dois Dois Geoda Dois Por isso que tu não Tem o Vampiro Ranzinza E o Cerebrother Gastou toda a tua sorte Fazendo dois Geoders Três Pioflau raro Um Patapê Raro Um Baticarapaça Raro Planta Pança Rara E épica Picoinha Rara Marraca Raro Ai meu Deus Eu tô sendo humilhado Cabeça duro Raro É O que mais tem aqui É Ah Dedo enroscado Raro Dipsters Miau 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 Tá Elite Terra Não vou nem falar Cara É por causa que Vai humilhar Provavelmente A minha também Vamos lá Rácarapra que é isso Cara Struarby Talker Bambolinho Bambolinho Raro Épica Não sei qual é Aí ó Gastou sorte também fazendo abelha besteira Duas pompom raro É isso cara Primeira Nossa Pioflau raro Planta pança rara Ai cara Ilha braba Mano ele deixa a ilha dele Olha Não Aqui eu nem falei do bando de rocha raro dele Mano ele deixa ele muito organizado Ele volta o bichinho aqui Aí tipo Os outros ficam bem separados Tá ligado Como é que ele faz isso Vamos ver agora Que o refúgio de fogo dele Vamos Ver Ah cara Que isso Cinco tri Amiga que eu Perdei com o bagulho Cinco triangue Duas Gluglo baça E o resto desse bicho Que eu não sei Esse daqui eu não sei qual é Esse daqui também Eu não sei qual é Então tá né cara É isso Já dei like aqui também Vamos agora tá vendo aqui Osais de fogo dele Que não Humilhe Nossa cara Aqui tem o mítico Osais de fogo Mas não tem A gluglo baça Lelulé Também tem esse bicho Que raro Mano Ou é estilo Ou é raro Eu não sei Porque eu nunca tive Esse ele também Desse bicho Que solta o vapor Que é o de quatro elementos Dessa ilha E olha gente Vou falar uma coisa aqui O melhor osais de fogo Que eu vi até hoje Foi o do Foi o do F-Sa10 Cara Ele no Osais de fogo dele Tinha Tinha gluglo baça Tinha um gluglo baça raro Ou ele é dos carbone Vamos lá Nossa ele colocou Uma mutinho Dei like Acabando o sazonal Vou ver Será que ele colocou um sazonal aqui Hein Será que ele não tem papaiu Ah não colocou nada Na ilha etérea Será que ele colocou Que ele não tem Xeré Brother Nem o vampiro racista Pode ter colocado aqui Não Ele colocou um dipter Ah Santo Ele é mítica Provavelmente ele deve ter Aquele gatilizador É O que eu falei Vou dar like Ah Santuário mágico Deixa eu ver Nossa mano Eu não falo muito Santuário mágico Porque eu não tenho Não conheço o nome De nenhum desses bichos aqui Tá Ai meu Deus Mas tá muito top Cara Ilha dos Zub Cachoblins Olha Tô começando A focar na minha farm De De libelos Olha Tem aqui uns libelos Tem aqui Esse bicho Caraca O cara pretende Ativar Três tambum Tu é louco Rapaz Tenha sorte Os celestiais Será que ele colocou Algum celestial O único até hoje Que eu vi Colocou celestial Foi O nosso amigo Bielquist Qual será que é A tribo do Cavecenoura Nossa Que tribo Será que é essa Aqui ele Aqui ó Aqui a Picuinha Cavecenoura Aqui Tem um Guilher Eu aqui Aqui tá o Grimeta Aqui tá o VoidBR Aqui tá o FVVitor Aqui tá o Lucas Lucas É o Lucas Aqui tá o Não sei Aqui também Não sei Eu esqueci o nome Deles Cara Aqui Os tampos Aqui também Ajuda Eu não sei Eu não sei Ah Aqui tem um novo Tem gente nova Aqui na tribo Seja bem vindo Aí quem entrou E entrou Como arbusto Que não tinha Na tribo Gente Parem de me Convidar Eu vou falar de novo Parem de me Convidar em tribo Por causa que Tipo Eu não posso Entrar na tribo De vocês Cara Vou falar aqui De novo Por causa que Toda hora Tô me convidando Pra entrar em tribo Eu Tenho uma tribo Né Tipo Tem pessoa Que entra nela Se você quiser Me convidar Se você quiser Entrar na tribo Ou que eu entre Na tribo E me convidar Manda um convite Pra entrar na minha tribo Cara Tem espaço Tem três espaços Lá E olha gente Alguém Entra aí como Bocarra Porque Bocarra A gente não tem Nossa tribo E Olha Olha aqui Eu vou falar uma coisa A nossa tribo Tá ficando cheia Né Como deu pra ver E eu vou ter que Começar a fazer Algumas coisas Quem não tá Evoluindo muito Assim Os monstros na tribo Vou ter que começar A remover Porque tem gente Que quer entrar na tribo E quer ajudar E tem gente Que tá na tribo Mas tipo Não sobe o monstro E Tipo Não é obrigado A querer subir Tipo Pro level 10 Igual eu boto sim Sabe Mas você subir No 5 Já ajuda Qualquer level Já ajuda Só subam Os monstros Ok Aqui ó Agora Então galera É Foi esse o vídeo Eu vou entrar Na ilha dele de novo Que eu quero ver uma coisa Ó O cara sentiu a tocha New player Obrigado É o new player O cara sentiu a tocha Nada Caraca As tochas Desativaram Deixa eu tá Vindo aqui de novo No cabeceiro E eu quero ver uma coisa Vamos ver Que a ilha de ouro Dele Que ele pode ter colocado Alguém na ilha de ouro E pra finalizar Eu também vou ver A ilha dos compositores Dele Deixa eu ver Nossa Nossa cara Mano do céu Mano do céu Ele colocou Baticarapaças É raro Cara Como é que Mano Como é que tu Sobe tanto assim Teus monstros Nossa senhora Vou até botar volume Pra escutar Nossa Mano Como é que os caras Têm coragem De colocar os monstros Do level 15 É coragem Vamos agora Tá vendo aqui Os compositores dele FNAF Eita Ele mexeu nos compositores Vamos ver aqui Vou botar volume Vamos escutar Mentira É só O segurança Tá todo cagado Sem explicação Excelente Gente Ó Me responda aí Nos comentários Tá Vem até o vídeo E o final do vídeo Vocês querem Que eu grave FNAF Tipo Que eu começo A gravar outro jogo Tipo Jogam assim De monster Mas aqui Vou dar umas ideias De jogo Que eu posso gravar Em vídeo Free Fire FNAF Minecraft Que mais que eu posso Gravar aqui em vídeo É esses Os jogos Que eu posso gravar Em vídeo De boa Deixa eu ver aqui Um minutinho Então tá galera Tipo Esses jogos Que eu posso gravar Se vocês quiserem Mas me responde No comentário E Então galera O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá like Falou Foi Calma que eu tenho que mostrar Vou finalizar Que o vídeo mostrando uma coisa Deixa eu lá Pra minha ilha de Ubicai Sobrins E amanhã E amanhã O vídeo Vai ser Muito top Que é uma surpresa Assim Olha aqui Só falta Esse daqui Pra ativar Esse libelos Aqui Eu tô com medo De ativar ele Por causa que Cara Eu vou ativar Esse libelos E eu vou ficar Tá ligado Felizão Por causa que Aí eu já vou começar Cara Eu tô engrenando Pra minha farm De libelos Tá ligado Ainda falta aqui Seis horas Não Cinco horas Pro Pro Panguim Falou Galera Falou Fui Olha aqui Os dois melhores Monstros Da minha ilha Valeu